Música Estamos a partir de agora falando desse prêmio talento empreendedor aqui, jovem talento empreendedor, que é uma grande sacada da Prefeitura Municipal, da Secretaria, mostrando essa gente que realmente está se qualificando. A gente está falando de jovens, mas jovens que já vêm comandando as suas empresas, né Guilherme? Há muito tempo, aí dentro de uma SIC Jovem, numa CDL, no CIN de lojas, nas entidades, estou vendo aqui o item do agronegócio muito importante, que é quando a agricultura, o agronegócio vai bem, a cidade vai bem, a indústria vai bem, todo mundo. A gente tem aqui grandes indústrias metal mecânica aqui, de caminhões, negócios, se dão bem quando a agricultura está bem. Então, na prática é tudo, né Guilherme? E a gente vê, na prática vai descobrir talentos maravilhosos por aí. Ah, com certeza. Tudo bem, Quadros? Tudo tranquilo. Tudo ótimo, uma alegria grande, hoje, estar lançando o prêmio Jovem Talento Empreendedor, uma realização da nossa Secretaria, Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego, mas que contou com uma comissão organizadora extremamente engajada, composta pela SIC Jovem, CDL Jovem, CIN de lojas jovens. Então, o prêmio já foi concebido, desenvolvido por jovens empreendedores, que entendem a necessidade de reconhecer esse espírito da nossa vocação empreendedora de Caxias, mas também estimular o jovem a contar a sua história, a sua trajetória, o seu case, e da mesma forma estimular novos jovens a virem a ter o seu próprio negócio e empreender na nossa cidade. Parece uma coisa simples, estava me vendo, mesmo nesse local, quando a gente começou a fazer aquelas premiações, a empresa tem 10 anos, 20, 30, 40, 50, entidades com mais de 100 anos, aí a gente começa a se dar conta de gente que realmente construiu, porque hoje a gente vê as redes sociais, informações de tudo que é lado, mas teve uns colonos aí no início, uns imigrantes que vieram aí pegando essa enhaca, porque aqui não tem nada para dar certo, não tem rio, não tem matéria-prima, não tem nada, e hoje é uma metrópole que a gente tem que se orgulhar. Aí é uma razão mais forte para a gente se orgulhar do que foi construído até hoje. Olha, com certeza, Quadros, o município de Caxias está no patamar que está, um município desenvolvido, um município organizado, claro que com dificuldades, com demandas sociais, com demandas de infraestrutura, pelo crescimento dinâmico que a cidade tem, mas um município com qualidade de vida, com índice de desenvolvimento humano dos melhores do Brasil, uma cidade livre do analfabetismo há alguns anos já, ou seja, toda essa construção se deve às pessoas que empreenderam suas vidas na cidade de Caxias do Sul. Isso entende-se no campo, na colônia, na produção rural, se entende em todos os setores econômicos, e essa é a grande diferença de Caxias. A diversidade econômica, a nossa matriz econômica é bastante ampla, então evita que na recessão de um determinado setor, acabe prejudicando o andamento da cidade, e a seriedade dos administradores públicos. Caxias soube levar para dentro da administração pública o espírito empreendedor, responsável e sério com a vida das pessoas. Então isso construiu a nossa cidade, e esta é uma forma de mostrar aos jovens empreendedores, através desse reconhecimento, que as pessoas que estão aí empreendendo há tantos anos, como tu disseste, tiveram um largo caminho pela frente. Então que bom estimular o jovem a seguir esse caminho, que não foi fácil antigamente, muito mais difícil, quem sabe, pela falta de infraestrutura, mas hoje também tem os seus desafios de um mercado globalizado. Fizeram uma base boa para essa turma. É, com certeza, a cidade se estruturou para isso. Como tu disseste, não temos mar, não temos rios caudalosos, mas temos um porto, que é o Porto Cerco. Não temos mineradoras aqui, mas temos o aço chegando via rodoviária. Então Caxias aprendeu a se desenvolver dentro da sua peculiaridade, dentro da sua localização geográfica e dentro das suas adversidades. E é isso que a gente quer reconhecer nesse jovem que empreende, e mostrar para ele que, assim como é difícil nos dias de hoje, com certeza nos dias dos nossos antepassados tiveram grandes dificuldades. E a gente tem que superar todas elas. Ouvindo aqui o Guila, para nós é super importante, a gente participando há mais de 20 anos, tanto antigamente na Rádio São Francisco, agora na Rádio Caxias, colocando o programa Carlos Quadros Empresarial, aqui no Canal 20, no programa Carlos Quadros Empresarial, lá no site novo, cq7.com.br, onde pega informações empresariais a todo momento, abrindo os nossos veículos à disposição da valorização dessa gurizada que está chegando e chegando de maneira forte e competente. É um prazer estar aqui na Prefeitura hoje, junto com o Guila, junto com o Prefeito, com toda a diretoria e as entidades, trazendo esse prêmio Jovem Talento Empreendedor aqui da nossa cidade. É gente nossa fazendo um setor público, uma área empresarial e uma comunidade bem melhor.